Olá amiguinhos, tudo bem? Começa agora o Cruzeirinho na TV com muitas atrações e surpresas para vocês. Tem uma novidade para contar para vocês. Hoje é a estreia do quadro Cruzeirinho Aventura na TV, apresentado pelo aventureiro Márcio Souza. Sim, aquele mesmo que fez uma expedição para quatro vulcões no Chile. E agora toda semana ele vai apresentar uma aventura, um esporte radical para vocês. Que demais, não é mesmo? Daqui a pouquinho ele estará aqui para contar para vocês. E vocês se lembram da galinha Titica? Aquela mesma que gosta de dormir dentro da caixinha? Hoje trouxe um vídeo dela feito pela Daniela Fernandes no vídeo Meu Vídeo no Cruzeirinho na TV. E vocês vão assistir a Titica indo dormir na caixinha. Que galinha espertinha! Ela gosta de dormir dentro de uma caixa. Não percam! E no Agente Vê Por Aí, fotos de animais muito bonitas do Oceanário de Aracaju, feitas pela fotógrafa Lídia Estefone. E para começarmos muito bem, agora ler para aprender com vocês!